Salve meus amigos, beleza? Aqui é o Bessa pra mais um vídeo e hoje a gente vai testar mais um jogo novo de 2021 chamado Monster Judder, que seria um julgador de monstros, juiz dos monstros, alguma coisa assim que é basicamente um jogo onde, pelo que eu entendi aqui, as lendas urbanas, as lendas de monstros do mundo que não existiam, acabaram começando a existir pelo excesso de crença das pessoas nelas então a mente das pessoas fez com que elas ganhassem vida e o nosso objetivo aqui é ser um juiz, caçador, matador de monstros que não permite que essas lendas urbanas, esses monstros assombrem a humanidade é uma parada meio que assim, a gente vai dar uma conferida aqui agora pra ver qual é desse jogo espero que vocês fiquem comigo até o final porque parece ser um jogo bem interessante pixelado, então já tem tudo de good pra nós, cara, vamos ver aqui, tem que baixar mais um pouco meu Deus, sempre tem que baixar um pouco, mas a gente pula rapidão prontinho, terminou aqui de carregar os dados ele baixa e depois extrai, ele demora um tempinho, mas não tanto assim a gente ganhou algumas cartas aqui, alguns itens, eu sei o que são essas coisas, dá pra trocar neles e saber o que são? Não dá então a gente só vai dando um dan 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 vamos receber aqui os diamantes pelo primeiro dia vamos voltar daqui a 24 horas que a gente ganha mais diamantes aqui, vamos fechar aqui, tá temos um shopping, um gacha, uma bolsa aqui que seria provavelmente nosso inventário aqui do nosso personagem, dá pra mudar o meu nome aqui, dá pra mudar o meu nome em português aqui não dá né, vai continuar o nome chinês ali, tem as configurações só tem inglês e chinês ali, tem como conectar a conta da Google Play aqui vamos conectar a minha, rapidão a gente volta pra tela inicial, conecta, que legal eu queria que já ia mudar meu nome lá do nome de chinês pro meu nome de beça ali em cima ah, mudou pra Psyrian, show de bola show de bola, vamos dar um play aqui porque eu não sei como que o jogo funciona vamos dar só um play aqui, não dá nada não eu ainda não sei se ele é roguelike, se ele é adventure, se ele é um card game eu ainda não sei ok, a gente pode selecionar alguma coisa aqui tá, multishots tá, mais HP ou diagonal shots tá, acho que então vai ser de ação aqui porque a gente vai ter tiros diagonais e multishots vamos ficar com multitiros olha que maneiro, hein maneiro só que não tá muito bem otimizado nesse meu telefone não você é amigo ou inimigo? tá com você? não ah tá, a gente passa por ele, é um baú com prêmios pra gente vamos ao Rucili, não quero ver propaganda as animações estão legais, mas tá com bastante lag no meu aparelho aqui pelo visto da movimentação creio que não seja assim o tempo todo, né mas ok ué, não tá atirando não? meu Deus, sai escapa dentro desse jeito eu não vou dar pra mim não, cara escapa, escapa aqui da bolinha pra lá, pra lá isso escapa dos tiros isso agora é você agora é você morre demônio muito bom muito bom só precisar estar com o telefone melhor pra poder aproveitar mais isso eu tô sentindo que isso aqui vai ser o que eu botei de otimização em Moonlighter nesse aparelho, tá ligado? porque os gráficos do jogo e o trailer do jogo me mostram uma animação que parece muitas animações de Moonlighter, cara então eu acho que Moonlighter num aparelho que é muito fraco deve rodar mais ou menos nesse lixo aqui que a gente tá vendo, tá ligado? mas olha, ele é meio roguelikezinho, é bem Moonlighter ele, né, cara eu gostei, gostei é bem meio que Moonlighterzinho só que eu tô achando que ele tá começando mais punk do que o Moonlighter que já começou no PC comigo, cara quando eu joguei Moonlighter no PC não começava tão frenético assim não, cara as primeiras dungeons eram bem fáceis até de passar, cara esses foguinhos são chatos demais, cabra morre, demônios, morram, demônios caraca, mano abaixo aqui eu acho que eu teria até uma jogabilidade melhor se eu não tivesse com tanto le... não, passa direto isso, passa, agora sabe foge das bolinhas ai, vai encostar, não tchaca, tchaca, namo tchaca, quase, mano morre, 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 morre não, eu não morri ai, não quero ver propaganda, cara não vou ver propaganda, cara mas não está clear então ele realmente vai funcionar meio que roguelikezinho, cara provavelmente a gente progride ali dentro daquela... de cada uma daquelas fases só que ela só fica salva aquela fase pra você prosseguir pra um ponto... posterior quando você consegue chegar até um boys e matar um boys eu fiquei só na primeira ali deixa eu ir no shopping aqui não é pra comprar pô, fica com aquela exclamaçãozinha ali eu queria ficar alguma coisa boa pra gente tá, bag... tá, a gente usa os monstros que a gente captura pra subir o nosso nível tem ovos aqui também, ó que da hora, mano só não vi se tem alguma parte de personalização do nosso personagem, né sacrifice depois coloca alguma coisa aqui a gente não tem... ah, a gente sacrifica os monstros pra... cadê aquela explicação que tava dando? não aparece... ah, tem exclamado... tem uma interrogação aqui, ó coloque três monstros ou criaturas... do... com o mesmo ranking sintetizar... height level... ah, tá então é meio que... meio que como se fosse uma fusão, né a gente bota alguns monstros aqui com o mesmo tipo de nível e eles se fundem em um monstro mais poderoso, mais forte é meio que Pokémon... Pokémon não, meio Digimon isso aqui não, Digimon a gente evolui tem algum que a gente funde? não sei, não lembro mais, cara mas vamos aqui mais uma vezzinha aqui mais uma partida só pra ver se as fases são iguais do começo, ó aqui começa igual... o que que é isso aqui? Critic Master aumenta o dano tira os diagonais vamos aumentar o dano vamos que vamos lá então ok, ganhamos mais gemas e mais moedas show de bola vamos entrar aqui na portinha de novo que eu quero ver se as fases são idênticas ou não... esse comecinho que tá parecendo igual, cara não dá pra parar, não dá pra parar não, vai, corre, 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 corre... isso... 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 foge... não, eu quero... ah, eu dei um... eu dei um piquezinho aqui, mano... caraca, véi, que isso, eu não parei não, cara, perdi metade da vida, véi... foi... caraca, perdi metade da vida, cara... isso não existe, cara... morreu ainda não? não... tá com frame rate muito complicado pra você fazer uma fuga entre alguns... entre alguns inimigos ali, tá ligado? caraca, por que esses jogos que vem com vários tiros assim... você precisa ter um pouco de habilidade, pelo menos... não dá... não dá pra esquivar no meio deles não, porra, mano, tem que ter uma esquiva aqui, pelo menos, véi... sem esquiva não dá, véi... então tá, meu amigo, não vou ver anúncio mesmo, porque eu não concordo com isso... mas, cara, de qualquer maneira, tá aí uma dica de um jogo pra vocês que eu achei muito interessante... eu vou continuar dando uma olhada nele aqui, vou ver se o desempenho do jogo vai ficar um pouco melhor... a partir do momento que eu não estiver gravando a tela junto... mas tá aí um jogo que tem uma grande possibilidade de dar um visual pra gente, mais ou menos... de como que vai ser o Moonlighter... obviamente, isso aqui é um jogo indie, feito por uma pessoa só, então, obviamente... ele não vai ter a total otimização que ele vai conseguir dar pra ele aqui, igual uma equipe... como a equipe do Moonlighter, que já... que começou sendo um jogo indie, mas... agora já é uma equipe bem maior, né... o pessoal lá do... da... acho que Digital Sun, se não me engano... tinham postado há um tempo atrás aí que eles tinham ampliado... os estúdios de produção de games contrataram mais cacetada de pessoas, então... já é uma empresa um pouco mais solidificada... esse aqui é um produtor único fazendo um jogo mobile... então... mas vale a pena a gente dar uma conferida... acompanhar... é um jogo gostoso de ter jogado, mesmo com esse frame rate lixoso que ficou aqui... nesse vídeo, é um jogo que eu gostei demais e recomendo muito vocês conhecerem também... bem, beleza, cara? Então, basicamente, é isso aí... tamo junto, até o próximo vídeo... Fui!